I've been, said you to me I'm just hoping that don't be the history E acabo mais me encontrando, por se eu te ver Pra todo o meu corpo, quero é você Assalto perigoso, sem defesa Foi copiado Baby, mas tu fez um furtua Baby, e meu coração tu roubou Amor, minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Amei, já amei, é assim que eu te vi É assim que eu te vi A minha irmã me focou, eu tirou E você acertou Baby I'm trying to meet my one on Sunday The night I got on Monday I need no one to play Amei A minha irmã se fez um furtua Baby, e meu coração tu roubou Amei, a minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Amei, a minha irmã se fez um furtua Baby, e meu coração tu roubou Amei, a minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico Amei, a minha irmã me roubou Baby, o meu amor Amei, a minha irmã me entreguei pra tu Mas se tu quiser eu quero, juro eu fico E eu fico, 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 eu fico Tchau, tchau. Tchau, tchau.